Rock Panambi é mais um sucesso da Ditouvo, né Ricardo? Sim, um grande sucesso de venda e nós estamos agora na reta final. Imagina morar aqui, Vila Andrade, Panambi, Morumbi, tudo próximo. Os melhores restaurantes, faça acesso ao Marginal Pinheiros. Olha aí, próximo ao Parque Burlemax. Agora no Rock Panambi, você tem diferenciais. Lazer completo no rooftop, piscina com ozônio climatizada, churrasqueira, quadra recreativa, salão de festas. O terceiro andar tem o Maison Gourmet, que você pode aí fazer eventos. E tem apartamentos de 55 metros quadrados, dois dormitórios com suíte. 66 metros quadrados, três dormitórios com suíte. 99 metros quadrados, três dormitórios com suíte. Todas com varanda gourmet, toda a estrutura. E pra pesquisar, é o melhor metro quadrado da região? Com certeza, o melhor metro da região. Aproveite, ó. Eu tô com o Maeda de Itouvo, o André da Lopes, pra não perder negócio, né? Vem pro Rock. Ó, anote aí. Rua Itatupã, esquina com a Rojanga. Muito bem localizado, né? Sem dúvida. A 300 metros da Sussumirata, que é o ponte da região. Venha conhecer.